Foi difícil, depois da última corrida do Algarve sem andar de moto, com mais uns quilinhos em cima, foi difícil. A preparação é zero, mas como gosto de me divertir, venho cá para lutar pelos meus objetivos e treinar um bocadinho, que é para a próxima o meu filho já vai se iniciar e vou tentar lutar. Acho que a prova vai ser espetacular, o tempo está espetacular, o prólogo foi rápido e bom, mas vamos lutar amanhã pelos nossos objetivos. Obrigado a todos os meus patrocinadores.